Pra gravar o que aí? Pra gravar o que? Aê ó, é daquele jeitão, tá bom? Aê ó, se prepara que tá vindo sequência de pedrada, tá? Aê ó, DJ Zara, aproveita que é hit mundial, tá? Então vai, é daquele jeitão, pironha, já sabe, né? Ó, eu terminei, chutei o balde, congelei meu coração Mistura perfeita pra me pôr no meu copão Agora eu tô solteiro, eu virei inamorável Se vim tcheca na minha reta, eu... Se vim tcheca na minha reta, eu taco o saco Se vim tcheca na minha reta, eu maltrato Se vim tcheca na minha reta, eu taco o saco Se vim tcheca na minha reta, eu... Sofri pra porra no passado, agora eu sou inamorável Se vim tcheca na minha reta, eu maltrato Se vim tcheca na minha reta... Ó, é daquele jeitão, pironha É daquele jeitão, tá bom? Então vai, tá? Ó, novinha do baile funk fez um boquete legal Novinha do baile funk fez um boquete legal Hoje eu vou dormir, hoje, hoje eu vou dormir Hoje, hoje, ah, ah, ah Ó, 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 então vai Ó, novinha do baile funk fez um boquete legal Novinha do baile funk fez um boquete legal Hoje eu vou dormir com a mancha de batom no pau Hoje eu vou dormir com a mancha de batom no pau Hoje eu vou dormir com a mancha de batom no pau Hoje eu vou dormir com a mancha de batom no pau Sabe por quê? É daquele jeitão, né? Então vai Então vai Então vai Ó, ó A novinha provocou os cria Olha só o que acontece A novinha provocou os cria Olha só o que acontece No pele na pele No pele na pele Gastou dinheiro com droga Mas não gasto cajão tex No pele na pele No pele na pele Gastou dinheiro com droga Mas não gasto cajão tex Leitininho tá caro Camisinha tá cara Vou gozá-la Ah, 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 ah Ó, leitininho tá caro Camisinha tá cara Vou tacar lá dentro e vou gozar na tua cara Vou tacar lá dentro e vou gozar na sua cara Vou Vou tacar lá dentro e vou gozar na sua cara Sabe por quê, piranha? Então vai Ó, eu terminei com a minha mulher Por causa dele pra terminei com a minha mulher Por causa dele pra todo dia encher o saco Essa maldita vida de solteiro é bom Escute o que eu vou te falar É melhor dormir com as putas do que dormir no sofá É melhor dormir com as putas do que dormir no sofá E vida de solteiro é bom Escute o que eu vou te falar É melhor dormir com as putas do que dormir no sofá É melhor dormir com as putas do que dormir no sofá Sabe por quê? Ah é, quem conhece a Camila Chama ela pro meio do baile assim, ó Ó, ela é profissional na arte do prazer O seu nome já ajudou seu extensor de foder Então vem Camila, Camila, Vê 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 Cam E aí, DJ, sabe qual é a fita? É ganhar dinheiro e comer muita periquita É ganhar dinheiro e comer muita Já sabe, né, moleque? Sabe por quê? Aqui no Brasil tá foda demais, caralho Ó, aqui no Brasil a bandidagem tá demais Aqui no Brasil a bandidagem tá demais As terras chota a sua bandida Tu tem que ver o que elas fazem As terras chota a sua bandida Tu tem que ver o que elas fazem Então vai, chuchota a bandida Chuchota a bandida, ela rouba tudo Tudo em, o leite da minha pica Ela rouba tudo Tudo em, o leite da minha pica É o quê? Chuchota a bandida Chuchota a bandida, ela rouba tudo Tudo em, o leite da minha pica Ela rouba tudo Tudo em, o leite da minha Ó, se lambuza, se lambuza Se lambuza, rapariga Aproveita que é grátis O leite da minha pica Oi, se lambuza, se lam Oi, se lambuza, rapariga Aproveita que é grátis O leite da minha pica Oi, se lambuza Lambuza, se lambuza rapariga